Música Fala galera esperto e sadia João falando Estamos aqui hoje com Mortal Kombat É o Mortal Kombat E eu sim Eu estou jogando no Play Porque eu aprendi agora Agora é mesmo a usar Easy Cap Que é a placa de captura que eu estou usando Eu gosto de ir com Raiden E eu vou no fácil Porque eu sou um bosta Mas eu não estou gravando e falando Ao mesmo tempo Porque eu não consegui gravar o som do jogo Nem do microfone Só consegui gravar a imagem Porque eu não sei Quem souber fazer Ou que tenha algum vídeo Que mostre como fazer Para gravar o som do jogo Ou do microfone Ou os dois juntos Por favor coloque o link aí na descrição Que eu vou estar muito agradecido Muito obrigadamente obrigado Para quem colocar Para quem não colocar Também E vamos ao gameplay É a minha opinião Sobre o jogo Então O Mortal Kombat É Obviamente Um jogo de luta E Como vocês podem ver aí Por exemplo Eu estou com o Raiden Ali Eu estou deixando ele O carinha bater Porque eu quero pegar o Axe do Ray Que vocês vão ver daqui a pouquinho É No segundo round O primeiro eu vou matar ele Depois eu vou pegar Aí eu vou matar ele com Com esse Bagulho Bagulhete aí Aí Tá né Aí agora eu vou Dar o Sir Babauê nele Não Não É não Foi R2L2 Aí quebra costela Aí dá headshot Aí Daí Assim A minha opinião Sobre o jogo O jogo foi muito bem feito Os gráficos Perfeitos Bacana Só o Daisy Cap Não vai ficar muito legal Por causa que Vocês sabem como que é né Porque O meu equipamento Custou Q15 Pila Equipamento Loja da esquina Isso aqui Então Fallless Victory Primeira vez que eu ganho Ele falo isso Na vida Minha mãe me dá um couro No Mortal Kombat Hum Bom O vídeo De hoje vai ficando por aqui Era isso que eu tinha pra falar Eu não falei coisa com coisa Tá meio estranho Quem gostou dá um Gostei Ali embaixo Quem não gostou dá um Não gostei Diz no que que eu posso melhorar Quem quiser Pode favoritar aí Me ajuda muito Na divulgação Quem não quiser Também não precisa Mas vai se arrepender Tô brincando Então era isso mesmo galera João falando Falei Vazei E um abraço Fui Fui E um abraço Tchau E um abraço E um abraço